Os Tuatha de Danan são um dos povos mais misteriosos das ilhas britânicas. Curiosamente, algumas tradições celtas colocam a pré-história dos Tuatha de Danan nas ilhas gregas em eras passadas, embora os estudiosos frequentemente desconsiderem essas informações como interpolações posteriores. Autores como Robert Graves, em seu conhecido livro The White Goddess, levaram isso a sério, escrevendo, de acordo com uma tradição irlandesa arqueologicamente plausível, no livro das invasões, os Tuatha de Danan foram expulsos da Grécia para o norte e, eventualmente, chegaram à Irlanda, por meio da Dinamarca. A data de sua chegada à Grã-Bretanha é registrada como 1472 a.C. Se há alguma verdade nessa tradição, ela talvez não pertença aos tempos gregos clássicos, mas envolva tradições celtas e pré-oméricas antigas. Nenhuma delas está mais disponível, exceto pelo que resta dessas tradições celtas, principalmente em versões cristianizadas, e o que é preservado das tradições pré-oméricas em tradições gregas posteriores. Isso torna a tarefa em questão ainda mais difícil e justifica um olhar mais profundo nas tradições de migração sobre os Tuatha de Danan. Hoje, vamos navegar nesta mitologia fantástica. Meu nome é Fábio Luciano e sejam todos muito bem-vindos a mais uma fascinante e incrível história. Lendas da Migração Quem eram os Tuatha de Danan? Os estudiosos geralmente consideram o nome como significando povo da deusa Danu, com Danu se referindo a uma antiga deusa-mãe. Os galeses os chamavam de filhos de Don. Eles eram considerados como tendo descendência sobrenatural ou divina. Entre os membros deste antigo povo existem muitos deuses celtas, alguns dos quais foram adorados em todo o mundo celta. Eles eram lembrados por terem trazido o avanço da civilização aos celtas. De acordo com o Lebor Gabala Eren, ou o Livro das Invasões, que relata os diferentes assentamentos nas ilhas britânicas que ocorreram ao longo dos tempos, os Tuatha de Danan residiram no Mediterrâneo Oriental, em cidades como Atenas, onde foram os professores dos gregos. Nessa função, eles foram retratados como especialmente habilidosos nos ofícios e artes mágicas, que é o druidismo. Entre esses primeiros ancestrais estavam reis poderosos, diferentes clãs e grandes poetas. Na verdade, os primeiros druidas, nomeadamente Partolom e seus companheiros, também teriam vindo da Grécia. Não há dúvidas de que essa tradição é surpreendentemente semelhante à tradição grega sobre os Pelasgos, que residiram em Atenas e foram os professores dos gregos em questões relativas aos seus cultos de mistério. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dizem que os Tuatha de Danan já governaram quatro grandes cidades, chamadas Falias, Gorias, Muraias e Finias. Não está claro onde essas cidades estavam localizadas, mas há indícios de que elas podem ter sido localizadas em algum lugar nas ilhas gregas. Os Tuatha de Danan também estão associados à região do Médio Danúbio. Essa visão decorre do nome Danúbio, que se diz ter sido derivado da raiz Danu. Também está de acordo com a localização dos celtas por Heródoto, na região do Alto Danúbio, bem como além dos Pilares de Hércules, ostensivamente em ilhas no Oceano Atlântico, durante o século V a.C. O que é interessante é quanto a nomes de rios na Europa Oriental que foram derivados da mesma raiz. Nomes como Don, Dnieper, Denister, Donets e assim por diante têm a mesma raiz. Alguns estudiosos atribuem esse fenômeno à presença celta nessas áreas. Se as lendas de migração forem levadas a sério, isso pode, no entanto, também implicar que as pessoas que eventualmente se estabeleceram e viveram ao longo do Alto Danúbio, residiram mais a leste. Uma visão que seria consistente com eles tendo migrado do Mediterrâneo para o Norte, através dessas regiões, presumivelmente já durante o final da Idade do Bronze, ou início da Idade do Ferro. Da região do Alto Danúbio, os Tuata de Danã evidentemente migraram para o Norte, para as ilhas do Norte do Mundo, como dito anteriormente no The Book of Invasions. Eventualmente, eles chegaram ao Norte da Escócia e mais tarde governaram a Irlanda, bem como os Cinco Reinos de Simru, onde foram chamados de Filhos de Dom na lenda galesa. Os hiperbóreos. Os gregos mantiveram uma tradição notavelmente semelhante à dos Tuata de Danã, que diz respeito aos hiperbóreos, um nome que significa além de Bóreas ou além do vento norte. De acordo com sua perspectiva geográfica, Bóreas residia no Monte Haemus, nas montanhas tráceas dos Balcãs, o que significa que os hiperbóreos viviam além dessas montanhas na Bacia do Danúbio, possivelmente na Bacia dos Cárpatos. Com o tempo, os hiperbóreos foram localizados mais a oeste, além dos Alpes, com Plínio os tendo localizado no norte distante, onde as dobradiças do mundo podem ser encontradas. Durante o século IV a.C., o historiador e filósofo grego Hecateu de Abedera, em seu estudo chamado Sobre os Hiperbóreos, já havia localizado os hiperbóreos em uma ilha no Oceano Atlântico, aparentemente a Grã-Bretanha. Os hiperbóreos adoravam o deus Apolo, acima de todos os outros deuses e sacerdotes de Apolo, e residiam nesta ilha. Surpreendentemente, os reis e sacerdotes hiperbóreos de Apolo, ligados a um santuário nesta ilha, são descritos como descendentes de Bóreas. Na verdade, de acordo com o autor romano, a Eliã, 175 a 235 d.C., eles eram filhos de Boreas e Crione, notavelmente similar ao que foi contado em Eleuses, de acordo com Hecateu de Abedera, sobre a linhagem sacerdotal dos Eumolpidai, os sacerdotes e sacerdotisas cisnes, que também estavam ligados a essas regiões do norte. A Eliã os descreve como três filhos, gigantes com cerca de três metros de altura. Além disso, o deus Apolo visitou as terras hiperbóreas com sua carruagem, puxada por cisnes, mantendo sua associação com o motivo do cisne. Os Tuata de Danã também foram associados a esse mesmo motivo. E, incrivelmente, os próprios hiperbóreos também foram intimamente associados aos cisnes. De acordo com o poeta romano Ovidio, alguns deles até tinham a capacidade de se transformar em cisnes ao se banhar em um pântano local. Isso mostra que os hiperbóreos talvez devessem ser associados à iconografia do cisne encontrada nessas mesmas áreas da Europa. A terra dos hiperbóreos era considerada o lugar onde os mortos abençoados residiam, como cisnes entre encarnações. Eles eram, portanto, descritos em termos idílicos, termos como aqueles usados para descrever Abla-Avalon, a ilha abençoada dos celtas, correspondendo aos campos elíseos dos gregos. Segundo Hecateu de Abdera, os hiperbóreos usam um dialeto peculiar e têm um apego notável aos gregos, especialmente aos atenienses e aos delianos, deduzindo sua amizade de períodos remotos. Ele menciona que essa amizade foi renovada por um certo Abares, considerado na tradição grega como um sacerdote hiperbóreo de Apolo. Abares visitou Delos com uma companhia de hiperbóreos. Curiosamente, ele é associado a Pitágoras, 570 a 495 a.C., que supostamente assumiu sua flecha e compartilhou suas características xamânicas. Outro sacerdote filósofo grego associado aos hiperbóreos foi o poeta e milagreiro Aristeias de Proconessos, de 700 a.C., que escreveu o poema Arimaspea, contando como acompanhou Apolo a terra dos hiperbóreos. A antiga amizade entre os hiperbóreos e os delianos era tão significativa que os primeiros continuaram enviando suas primeiras colheitas pela Rota do Âmbar através da Ilíria para Delos, aliás, para e em homenagem a Apolo. Em um ponto, os mensageiros dos hiperbóreos foram atacados e agredidos, resultando em eles deixando suas oferendas para Apolo, em sua fronteira com os povos vizinhos depois disso. De acordo com outra tradição, eles deram aos citas, os quais os levaram para Delos, para eles. Esta tradição se alinha com a prática prevalente dos povos vizinhos de se revezar para enviar suas primícias do leste, oeste, sul e norte, para Delos, todos os anos, aparentemente como parte de um festival de Ano Novo, como mencionado pelo antigo poeta grego Kalimako, em seu Hino a Delos. Esta história sugere fortemente a possibilidade de que aqueles entre os hiperbóreos que regularmente enviavam suas primícias devem ter residido na região ao redor de Delos e mantido esta tradição viva muito depois de migrarem mais para o norte. Outra prática de Delos, envolvendo os cabeirói, era uma cerimônia de fazer fogo, usada para produzir o novo fogo que era então enviado para as áreas vizinhas, como também foi feito em Delfos mais tarde. A partir dessas tradições, parece razoável concluir que os ancestrais dos hiperbóreos podem muito bem ter vivido nas ilhas gregas em algum momento do passado, antes de migrarem para o norte para viver, além do vento norte, os hiperbóreos e Apolo. Além disso, só poetas liciãs, um deles chamado Orlen, famoso por ter sido o primeiro profeta de Apolo, foi mais tarde considerado um hiperbóreo. Como Heródoto menciona, ele foi lembrado como o autor de canções cantadas durante as cerimônias de culto em Delos, incluindo um hino em homenagem a duas donzelas hiperbóreas, Arje e Opis, que, acompanhadas por certos jovens, trouxeram as ofertas sagradas de primícias embrulhadas em palha para Delos. Calímaco chama Arje de Ecaerje e Opis, de filhas de Bóreas, em seu hino a Delos. Pausanias, em sua descrição da Grécia, conta sobre uma mulher nativa de Delfos chamada Boeo, que, em um hino, relatou como Olem. E outros fundaram o oráculo de Delfos para o deus Apolo. Ela os chamou de Hiperbóreos. Acrescentando que os companheiros de Olem eram dois filhos dos Hiperbóreos, a saber, Pagasos e Aguieus. Evidentemente, esses nomes são corrupções de Pelasgos e Aedipitos, ancestrais epônimos dos Pelasgos e Tivenos. Olem também era conhecido como Linus. Ambos os nomes foram formados a partir de canções de lamentação chamadas Oetolinos, que significavam morte de Linus. Heródoto traçou a canção de Linus de volta ao Egito, onde era chamada de Maneiros. De acordo com a tradição, Linus estava presente como músico na antiga Tebas, na Beócia, com Cádimos, quando Anfião e Zetus construíram as muralhas da cidade, descobrindo os diferentes ritmos e canções. Quando Cádimos trouxe as primeiras cartas da Fenícia, Linus foi o primeiro nos tempos, Pelasgos, a fazer uso desses caracteres transferidos. Ele compôs as lendas de grandes heróis do passado e foi elogiado como o primeiro professor de Hércules. Outros, como Orfeu, mais tarde, seguiram seus passos. O geógrafo grego Pausanias também menciona a tradição de que os nomes das duas donzelas hiperbóreas eram Ekaerge e Opes, epítetos de Apolo e Ártemis. Isso implica que Apolo era adorado junto com Ártemis, entre os hiperbóreos. As donzelas gêmeas associadas a Delos também eram chamadas de donzelas brancas, o que as identifica ainda mais com as gêmeas Leucípides, que eram casadas com os dióscuros, sugerindo que os dióscuros, ou pelo menos uma forma inicial do culto, era associada a Delos. Os hiperbóreos e Ártemis Os hiperbóreos também eram associados às Amazonas. Curiosamente, as amazonas que viviam na região do Mar Negro adoravam Ártemis acima de todas as outras, uma deusa que também era chamada de Diana, que talvez, originalmente, chamava-se Duana. No relato de Heródoto, as duas meninas que vieram de Hiperbórea para Delos eram chamadas Hiperocchi e Laodice. O que é especialmente fascinante é o fato de que um nome intimamente relacionado, chamado Hiperocchi, era o nome do pai de Esterope, também chamada de Asterope, uma das Pleiades, descritas como filhas da rainha das Amazonas que residiam no distante oeste. De fato, durante o ataque dos gauleses ao santuário de Delfos, as sombras de dois hiperbóreos, chamados Hiperocchi e Ladoco, vieram em seu socorro. Hércules gerou Keltos, epônimo dos celtas, com Esterope. Em uma tradição, isso aconteceu na ilha da Bretanha, com a menina chamada Keltine, filha do rei Bretanos. Da mesma forma que se diz que as Pleiades introduziram danças corais e festivais noturnos entre os gregos, como aqueles que caracterizam os mistérios de Eleusis. Píndaro, o poeta lírico de Tebas, de 518 a 438 a.C., conta sobre os mesmos costumes que eram prevalentes entre os hiperbóreos. Vejamos. Ao redor giram as danças das meninas, os acordes altos da lira e os gritos das flautas. Elas enrolam seus cabelos com ramos de louro dourados e se divertem alegremente. Nenhuma doença ou velhice ruinosa é misturada àquela raça sagrada. Sem labuta ou batalhas, elas vivem sem medo da estrita nêmesis. Novamente, isso indica que práticas de cultos semelhantes associadas aos campos elíseos encontradas entre os primeiros gregos também foram atribuídas aos hiperbóreos, as quatro cidades dos Tuata de Danã e a geografia de Delos. Um dos elementos significativos da tradição sobre os Tuata de Danã é que eles viveram em quatro cidades, aparentemente localizadas nas quatro direções da terra, de onde se vieram originalmente. Quando as tradições muito semelhantes sobre a migração dos Tuata de Danã e dos hiperbóreos são levadas em conta, a possibilidade não pode ser descartada de que isso reflita uma tradição que, de fato, já foi centrada em Delos. Quando o vínculo íntimo que os hiperbóreos tinham com Delos, que remonta aos tempos pré-históricos, é lido junto com a tradição sobre as cidades dos Tuata de Danã terem sido localizadas nas ilhas gregas. Torna-se uma possibilidade real de que esses povos já viveram na região, cerimoniosamente e engenhosamente dispostas e organizadas ao redor de Delos. O que é especialmente significativo sobre a ilha de Delos é que é uma enorme rocha de granito, que era considerada o umbigo das cíclades, como mencionado pelo grande estudioso da Roma antiga, Varro. Não apenas esse mesmo conceito é encontrado entre os celtas, mas também as mesmas práticas foram associadas a Delos muitos séculos antes. César menciona em seus comentários sobre a Guerra da Gália que os druidas realizavam uma reunião anual em uma determinada data em um local consagrado no território dos Carnutis, considerado o centro da Gália. Na Irlanda, eles realizavam suas assembleias em Wisnett, o umbigo da Irlanda, onde os Tuata de Danã foram supostamente enterrados. O que é interessante sobre Wisnett é que ele compartilha uma quantidade notável e impressionante de detalhes com Delos. Ele não forma apenas o umbigo da Irlanda, ele também tem uma rocha chamada Iulnamirian, ou Pedra das Divisões, que marca o centro, ou umbigo, da mesma forma que Delos forma um enorme onfalo no Egeu. Em tempos posteriores, Tara, sede dos Altos Reis da Irlanda, assumiu esse papel de Wisnett, um dos quatro tesouros dos Tuata de Danã, ou seja, a Pedra de Fal, serviu como pedra de coroação. Novamente, era um onfalo típico, também intimamente ligado à realeza legítima. Wisnett também era o local de uma árvore de freixo sagrada, a Bile Wisnett, como a palmeira, sagrada bem conhecida, que outrora crescia em Delos, chamada de Fênix, em linha com a tradição egípcia segundo a qual a Pedra Bemben, em Heliópolis, que servia como onfalo, era o local onde a Fênix pousava. Em Delos, o cisne substituiu a Fênix como símbolo de culto, talvez explicando por que o cisne foi tão importante mais tarde nessa tradição. O que é mais importante é que Wisnett é associada a Ério, deusa matrona da Terra e uma deusa da soberania. Os pretendentes ao alto trono da Irlanda tinham que casar com ela durante uma cerimônia na colina de Wisnett. Na tradição grega, isso corresponde, por exemplo, à árvore Fênix em Delos, tendo sido incorporada na donzela. Nausicaa, descrita em A Odisseia como semelhante a Ártemis, irmã de Apolo e deusa de Delos. Ao conectar os Tuatha de Danann com as tradições dos hiperbóreos e as civilizações do Mediterrâneo, abre-se um leque fascinante sobre como lendas e histórias podem refletir eventos reais de migração e intercâmbio cultural. Seja por meio da misteriosa ilha de Delos ou das cidades míticas dos Tuatha, podemos ver traços de uma rede mais ampla de influências entre o mundo celta e o mundo grego antigo. Esses povos, em sua veneração aos deuses e suas habilidades nas artes mágicas e rituais, parecem ter compartilhado conhecimentos que moldaram as tradições religiosas e sociais de várias culturas. Essa fusão de mitos gregos e celtas revela uma conexão que transcende as fronteiras geográficas e temporais, sugerindo que os Tuatha de Danann, assim como os hiperbóreos, podem não apenas ter habitado um passado mítico, mas também ser lembrados como os portadores de civilização e sabedoria para futuras gerações. Assim, a história dos Tuatha de Danann não apenas ecoa nas lendas da Irlanda e da Grã-Bretanha, mas também carrega as marcas de tradições compartilhadas ao longo do Mediterrâneo e além. Então, me diga tudo o que você pensa sobre todas as informações deste vídeo aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima incrível história!